Go! RFM, Café da Manhã, com Nilton, Pedro Fernandes, Mariana Alvim e António Raminhos. Amigo, presta atenção! Se tem duas bolinhas, se tem duas bolinhas, se tem duas bolinhas, não é gata, não é gata não! Uma rubrica para esclarecer todas as dúvidas da humanidade, esclarece aí, bom bom! Ou quase todas, se tem duas bolinhas, se não é gata, não é gata não! Ora, quase todas as dúvidas da humanidade, porque há coisas que não sabemos, por exemplo, porquê que sempre que abres uma carteira de comprimidos, abres pelo lado errado que tem a boca? É pá, sempre! É pá, que estatística! Não há estatísticas sobre isso! Não acerto uma vez! Eu também não! Irrita-me! Eu pensava que era só... Depois rasgo logo tudo! Descomprimido tudo, rasgo-te tudo! Pronto, olha, ainda bem! Ainda bem que não sou o único! Não, não és o único, tu não! Desculpa! Enquanto isso, enquanto a Mariana volta à Terra, vamos a uma das mais recentes interrogações da humanidade, porquê que não gastamos 10 centímetros num saco de plástico? Eu gasto? Repara! Não, não! A maioria das pessoas vai às compras, reparas, não levas reparas, é pá, esqueci-me de saco! Compras mil coisas, chegas à caixa e coloca outra questão! Não quero um saquinho! Tu tens duas hipóteses! Ou gastas 10 centímetros num saco, ou tentas dar colinha às compras, até ao carro! Dar colinha! E o que é que tu decides? Vou dar colinha às compras! Não é? Ou seja, tu estiveste num esquecimento, depois estiveste em hipótese de corrigir e tu optas por arriscar! Não é? Como dizia o futebolista, estávamos à beira do percebício, demos um passo em frente! Não é? Não, é porque tu acreditares que consegues levar mil coisas para o carro, ou és do chapitô, não é? Tipo, isto vai lá, não é? Não é? Fazer aquilo sem deixar cair, é o mesmo que conseguires. Não, vou vestir um lutador de sumo na Zara Kids. Não dá, não é? Mesmo juntasses toda a Zara Kids, eu acho que não dava roupa suficiente. O lutador de sumo, sabes que usa fralda, é um lençol grande no fundo. Mas é grande! A quantidade de vestidos, imagina um desfile de Fátima Lopes e tentares fazer uma fralda para um lutador de sumo. É uma questão de nós não queremos dar o braço a torcer. Ok, esqueci-me do saco, mas não, era mesmo isto que eu queria. Eu vou conseguir levar as compras todas. Agora vou conseguir levar todas, estes ovos e tudo, até a linha. O senhor vai precisar de um saco. Não, 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 eu vou mesmo conseguir levar tudo. Sabes o que é que parece? Tu vês alguém sair do supermercado assim e pensas, isto está a saco. Tipo, está a saco, está a saco, também dá. Aqui não era o trocadilho, não era o trocadilho, era mesmo... É quando tu vais correr e ficas ali com as varilhas todas a sacos, a saco, te esquece. Por isso é que eu não corro, olha, por isso é que eu não gosto de correr. Continua, Nilton. Não, parece, sabes aqueles filmes, aqueles vídeos que tu vees no Brasil, por exemplo, quando há aquelas confissões todas e a malta começa a assaltar os supermercados e a levar as coisas na mão, parece isso. É uma espécie de uma arrastão, tipo, vou roubar e saliste, não é? Eu olho para a malta carregada com compras e penso, isto é malta que dava bem, era para fazer mudanças, nem precisam de caminhonete. Conseguem levar aqui as coisas numa mão, era espetacular. Sabe, parece, é malta, jogos sem fronteiras, não é? Ora, temos o Penâncio das Caldas da Rainha, tenta levar 20 garrafas de azeite até ao carro, vamos embora, força e Penâncio, devia haver pontuação e essas coisas todas. Mas pronto, olha, também tem um lado bom, que aquilo pode servir como introdução às aulas de preparação para o parto, não é? Um tipo que consegue dar cola, sei lá, sete latas de salsicha, duas dúzias de ovos e um edredão, pode pegar um bebê, até trigémeos, pode ter trigémeos na boa. Se não deixar cair? Não, porque ele vai assim, tipo, oh, conseguiu levar até ao carro, então pronto, pode ter trigémeos. O mais estranho disto tudo é que quando os sacos eram de borla, tu levavas duas coisas e 20 sacos. É verdade. Foi preciso pôr em preços no saco para sair do armário o empilhador caindo. Acho muito bem. Ah, eu consigo levar. Poupa no plástico. Está bem, mas depois gastas nas compras. Sempre. Ainda dias vi um senhor no supermercado ali ao pé de minha casa, deixa aqui uma garrafa de azeite, que é uma coisa de tipo, mas já a tinha pago, é que ainda por cima é estúpido, não é? Se for para partir, tinha partido antes. Bom, que tal? Não é? Também há de plástico. Sais da caixa e de repente, pum, uma garrafa de azeite ali. Que perigo. Eu penso logo nas pessoas, cuidado, não escorreguem. Não, eu penso nas pessoas que iam comer a salada. Ficaram à espera. Não, só com vinagre. Isto hoje é só com vinagre. Olha, liberta o empilhador que há em ti e aparece em Lagoa, 25 de Março, Nilton. E o Merfest é uma cena. É porque vai tanta gente que vão ter que se empilhar umas nas outras. É nessa base. É por aí. É um auditório pequenino, para ir 300 lugares, para mim, é pouco. Porque a tua família é assim tão grande. É. É por isso. Foram as bolinhas. Se tem duas bolinhas, não é gata. A rubrica que... É o quê? Não explicou nada. RFM. Café da Manhã. Com Nilton. Pedro Fernandes. Mariana Alvim. E António Raminhos. Com RFM.